Oi, tudo bem? Vamos desenhar o peixe boi. Primeiro eu faço um rascunho, formato que vai ficar o peixe, o tamanho do peixe, observa aí, esse rascunho a gente risca fraquinho porque depois a gente vai apagar. Tchau, tchau. Agora eu começo a desenhar o peixe boi, eu posso riscar mais forte ou com uma caneta ou um pincel fino, observa aí, é só agora seguir o rascunho e desenhar o peixe boi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu posso deixar só assim ou posso pintar. Vou pintar com essa cor parecida com o marrom, deixo um pouco mais claro nessa parte de cima do peixe, observe aí. E o meu peixe ficou assim, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.